Eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Terraria Master Mode. Bom, saiu um vídeo onde eu perguntei para vocês se eu deveria aproveitar ainda o pré-hard mode que está tranquilo, se eu deveria correr para o hard mode e a maioria das pessoas querem que eu continue fazendo o que der para fazer de bom ainda no pré-hard mode. A maioria do pessoal não está com pressa para entrar no hard mode. Tem alguns que estão meio estressados, que estão loucos para ver eu matando o parede de carne. Eu já consigo provavelmente matar o parede de carne de boa, mas isso não é o problema, né? O problema é o inferno que vai virar o hard mode no Master. E bem, como essa série já está longa mesmo, eu acho que eu vou aceitar o conselho da maioria. Mesmo assim, para tirar essa história limpo, já deve estar rolando uma votação na aba Comunidade para vocês confirmarem. É só confirmarem. Pô, Lucan, fica mais um tempinho aí no pré-hard mode, faz construção, faz farm, faz o que tiver que fazer. Ou senão, Lucan, cala a boca e vai matar o parede de carne. Tem que deixar claro aqui, galera, que não tem como agradar todo mundo, tá? É importante frisar esse ponto. Eu sei que você aí dá muito valor à sua opinião e eu tenho certeza que você acha que sua opinião é a que está certa. E está certo, já que a sua opinião é certa para você, mas não dá para agradar todo mundo, certo? Então, eu sei que talvez algumas pessoas não vão gostar da ideia de ficar mais tempo no pré-hard mode. Vão ter pessoas que vão gostar e é a votação que vai decidir, ok? Por enquanto, eu vou ficando. Até a hora que a votação lá ter um resultado mais claro. Certo? Espero que vocês entendam aí, o pessoal que tem os ânimos mais aflorados. Olha só, o castanheta, esse peixe que a gente pegou lá na Ilha de Gelo, mais ou menos, é o cara que traz para a gente a poção de calmante, né? Bem legal essa poção. Eu vou usar ela, inclusive, talvez ainda nesse episódio. Por quê? Porque eu pretendo preparar algumas regiões do mapa. Uma delas é a região onde nós vamos plantar a corrupção. E onde eu quero fazer uma pseudo-arena da Dungeon também. Arena, farm, não sei. Eu só vou abrir um espaço lá para ficar fácil na hora de enfrentar as outras criaturas. E eu não vou precisar fazer todas as vilas agora. Eu posso deixar algumas vilas e pixel arts para fazer. Que sim, eu pretendo fazer uma pixel art para cada pylon. Eu posso deixar para fazer isso também depois de matar os bosses mecânicos. Então, a gente tem dois momentos em mais ou menos de calma pelo que a galera está falando. É agora e depois os bosses mecânicos. Só que depois os bosses mecânicos não é tão calmo como agora. Fora isso, vai ser só tretagem, tá ligado? Só muquecada na alma. Estou com a armadura de pesca, vamos tirar ela. Antes que eu passe mais alguns episódios usando ela assim por puro engano. Daqui a pouco vira a noite. A gente vai ter uma outra missão de pesca para realizar também. Embora eu não estou mais na seca de realizar missões de pesca. Eu queria o balde de água infinita. Ia dar um aconchego assim bacana. Mas eu acho que não vai rolar, né? Eu acho que inclusive é hard mode. Será que é hard mode? Talvez seja. Mas eu estou contente que no vídeo anterior a gente conseguiu resolver duas pendengas. Que estavam nos assombrando faz tempo, né? Conseguimos a bota da terra. E conseguimos o celular. Missão da vez. Peixe money. Money baby. Eu acabei não trocando a armadura, né? Eu fui lá para trocar a armadura e não troquei. Mas é porque minha armadura estava no... Poiquinho. No Poiquinho. Pegar o kit de poção de qualidade quântica. Na verdade só o de Minerations. Minerations, por enquanto. Eu tinha que dar um rolê no deserto. É verdade, né? O desertão aí está carente de minha presença. Morrer lá mais algumas vezes. Para a alegria do povo nacional. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar essas bombas que eu já tenho grudenta. Bora lá para o deserto. Tem dois itens do deserto ainda que a gente não encontrou. E eu quero encontrar também. Mais fóssil para fazer bombas Scarab. Que quando a gente entrar no hard mode eu quero só usar Scarab Bomb para abrir caminho, bicho. Para recortar os bugs. Que sempre ficam os bugs, né? Sempre ficam umas coisas que não deu para prever, que não deu para resolver. A gente tem que resolver em cima da hora, né? Vou botar aqui o kit das 5 poções abençoadas da Mineração Quântica. E lá vamos as nozes. Ah, você sabe o que eu vou levar comigo também? Fadas. Fadinhas! Oh, no! Nossa! Nossa! O cofre está lotado, né? Esqueci disso! Mas as fadinhas vão ajudar a gente a encontrar os baús com mais tranquilidade. Deixa eu desvaziar aqui essa pelga. Meu Deus. Uma coisa que eu tenho que ficar esperto é que assim que a gente matar o parede de carne, eu preciso abrir todos os itens que ficaram em caixas de obsidian. Por quê? Porque as caixas de obsidian trazem itens bons de venda, né? E vender itens e ganhar dinheiro com itens é muito legal. Vou até reservar um baú aqui que não ia servir para isso, mas por enquanto eu vou deixar só com itens que eu quero vender depois. Vamos lá, esse baú aqui. Será que está vazio? O que acontece? Quando a gente chega na noite das lanternas, que acontece quando a gente mata um boss pela primeira vez, acaba que os NPCs começam a vender itens por uns preços mais vantajosos. Então por isso tem que esperar essa oportunidade aí que a gente já entra no hard mode com uma graninha topzinha. Não vou falar que é a grana linda do universo, mas é quase isso. Então vamos lá. Missão de hoje. Explodir o deserto até umas horas e arranjar um espacinho lá perto da dungeon. Vamos ver se eu consigo fazer essas duas coisas num bom tempo, né? Que não se arraste demais. Vou aproveitar esse buraco que a gente já tem aqui no meio do deserto. Inclusive seria bom deixar ele com três de largura, pois assim já serviria como uma espécie de bloqueio. Mas tenho quase certeza que vai nascer alguma coisa de ruim aqui, né? E vou tacar a bomba, velho. Não, aqui não. Aqui vai... Não, aqui beleza. Aqui já tá bom. Mas eu vou descer um monte de bomba aqui, lindo. Mas sem vergonha de ser feliz, meu amigo. Mas sem vergonha de ser feliz, porque esse é um bioma maligno que merece todo o respeito explosivo. Oh, não. Pera aí. Mas tem meu trilho no meio do caminho. Já foi, né? Eu escutei só plim. Droga. O metrô foi atacado por alguém sem coração. Quem será que fez uma maldade dessas? Depois eu arrumo. Eu arrumo agora. Eu arrumo agora, né? Tadinho. Pronto. Aí, ó. Pronto. Ajeitou. Ajeitou a parada. Vai, modo de bomba, hein? Tô nem aí, bicho. Explode inimigo. Explode qualquer coisa que aparecer. É que isso aqui é um inferninho, né? Olha a galera que tá me perseguindo aqui. Oh! Eu tô sem poções de cura. Eu sempre dou um jeito de ficar sem elas, né? Não tem muito o que fazer sem elas. Tá louco? Ou eu, na verdade, tô gastando muitas, né? Pode ser isso. É mais provável que seja isso. Tempestade de areia? Por que não? Vamos lá, tubarão. Vamos descer de uma vez aqui, ó. Dá tempo nem de espanar os bichos. Só cai. Uhul! E aí? E aqui? Taca-le-bomba. Bombinhas, bombinhas. Abre na buraqueira aqui, bicho. Sem impurdor. Cristal de coração por perto. Cristal de coração são problemáticos. Vamos tomar os buffs. Eita! A iluminação da vida às vezes assusta, né? Às vezes a gente não tá preparado pra todas essas informações. Tanto de armadilha que tem no deserto, cara. Meu pai do céu. Vamos lá. Explosões for life. Acabou o primeiro stack. Não tem problema. Stack pra dedéu. Tem um baú ali embaixo, hein? Será que vai dar bom? Vamos ver se é item novo. Ih, veio a flauta da Snake. Snake! Snake! A gente já conhece. A gente já conhecia. Poxa, tem tanto... Fóssil aí na direita que eu vou até dar uma moral. Deixa eu fazer uma coisinha primeiro. Ó as loucuras desses trecos. Um vai pra um lado, o outro vai pro outro. Taca-le-bomba. Taca-le-bomba. Vem aí. Mas é um monte de coisinha pra pegar quem fosse do deserto. Tem o cristal de vida por perto, mas... Eu não estou enxaguando ele. E a novidade fica onde? Ninguém sabe. Ali embaixo. Cristal Decoracionas. Vamos ver se depois o cristal existe. Existe vida após o cristal? Ou melhor, existe baú após o cristal? É isso que vamos descobrir. Existe outro cristal após o cristal. Quem diria? Ah não. O portal de minção nó tá cheio também. É isso? É, não tô conseguindo pegar o cristal. É coisa. Não tinha reparado nisso. Não tem problema não. Tem espaço no cofre que a gente usa. Vai vir até uma banana split aqui pra gente pegar. Tinha uns dropzinhos pra trás. Mas nada de especial. Aqui um cristal, mas num lugar muito arriscadinho, viu? Já dá um jeito nisso aí. Vamos ver se tem baú, né? Quebrando o cristal a gente vê. E depois do cristal tem carmim. Gastei quase todos os stacks de bomba. Ó, o último stack aqui. Já tô chegando na área da lava, né? Isso é inconveniente. Quer dizer que a gente não tem mais muito baú pra encontrar aqui. Vai ter que ser na pesca. Pra encontrar os outros dois itens no deserto que a gente não tem ainda. Espero que não tenha nada muito importante. Porque eu não sei se eu vou fazer essa pesca agora. O que que é isso? O que que é isso? Obrigado. Tá chovendo dinheiro? Alguém morreu lá em cima, sei lá por quê. Aí, cheguei no réu. Cheguei no réu. Fiz uma buraqueira louca no deserto. Baú, um só a gente encontrou, né? Vou tentar dar uma de vida louca aqui agora. Vou dar rolê pelas cavernas. Vai dar ruim? Vai dar ruim pra caramba. Tô com cinco gold, tá? Cinco gold não é muito dinheiro. Vai, dá pra perder. Deixa eu ver um trecho que eu não explorei muito no deserto, né? Bom, vários trechos. Ei! Eita! Se eu tivesse ficado parado, eu não tinha levado. Meu Deus! Meu Deus! Caramba, mano. Eu pensei que aqui era um bloco, não um espinho. Passou direto, né? Passou direto. Pensei que ia... Rafa. Quase. E eu ainda dei dash pra cima da parada, né? Inteligência... Não é muito clara às vezes. É, isso aqui tá horrível. Eu só vou ter que escolher um lugar pra fazer uma... Mini farm no deserto. E tem que ser um lugar acessível, né? Perto da nossa... O nosso trilho deve ser um bom lugar. Mas não vou fazer isso agora, não. O objetivo era procurar baús. Não encontrei desisto de baús no deserto. Agora eu só vou pelas caixas do oásis. Deve eu ir embora daqui, que eu tô sentindo que vai dar ruim. Peraí, 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 peraí. Cadê a poção aqui? Vambora, valeu, falou! No final das contas, nem precisei usar a fada, porque nem apareceu baú no radar. Tadinha da fada. Vamos lá. Tô aqui na... Cidade do Subterrâneo. Preparar aquele trecho que eu disse que ia ser do Kryzon. Mas tem um porém. Esse trecho que eu acho que ia ser do Kryzon, que não é do Kryzon, coisa no nome da corrupção. Tem dungeon lá no meio. Ele não é toda aquela parte dark, não. Olha só o que tem ali. Deixa eu pegar logo. E faz falta ter mais uma daquelas mesas de alquimia por perto. De alquimia não, de encantamento. Submoner. Tem um baú também, mas eu tô ignorando os baús porque não tem nenhum item mais da dângia pra gente buscar, né? A gente não tá precisando de mais nada. Ou estamos? E eu estou me enganando. Será? Ah, mas aí é brincadeira, né? O lugar que eu queria fazer. A parada tem logo... Vi uma de aranha por perto. Tá tudo bem, já tá aberto, né? Só preciso quebrar a parede. Vamos lá, abelhinhas. Cuidem das aranhas. Nossa, mas é um senhor bioma de aranha, né? Tô pensando que talvez não seja uma boa ideia, não, né? Talvez não seja uma boa ideia, não. Porque é que eu não sei se eu vou fazer uma farm, farm, né? Não precisa de tanto também. Essa parada vai ter que ser muito bem centralizada pra não ficar dando spawn de monstro de corrupção dentro da dungeon. Eu acho que isso pode acontecer. Eu vi um José Pinsundo dando rolê dentro da dungeon aí. Spawn uma bicha aleatória pra todos os lados. Tem que realmente fazer muito bem centralizada essa parada. Tampar todos os buracos. Tô preocupado em fazer com que toda a água que tem aqui na região escorre pra uma mesma lagoa, né? Ou que fiquem próximos. Que não saiam por aí, né? Escorrendo pra todos os lados. Meu rapaz... Mano, é muito grande esse bioma de aranha que deu aqui, cara. Eu acho que são dois conectados porque é muito grande, cara. Cacheiro viajante chegou. Mas não vai rolar. Vai dar muito trabalho. Eu vou ter que cortar toda a parede. Esse daqui vai ser nosso bioma de aranha de estimação. Tudo bem que eu já tenho um lá na parte central do mapa. Vai dar muito trabalho. Vai ter um trabalho extra de arrancar o plano de fundo. Tenho quase certeza que o spawn de aranhas vai misturar com o spawn de criaturas da corrupção, né? Isso se não tiver alguma sinergia maluca com o da dungeon. Eu já tava correndo esse risco. Agora tá muito mais maluco. Tá aranha danada, hein? Ó o terremoto! Está tendo terremoto no Terraria! Então, ó. Aí eu vou fazer construção. Se eu for fazer construção vai ser mais ou menos essa pegada aqui da vila. Das chamas quentes. Onde é que eu vou colocar o bioma maligno? Vamos lá pra cidade. Talvez eu tenha alguma ideia por lá. E aí, cidade? Tudo bem? Aqui tem outro raio de bioma de aranha. Que coisa. Que coisa. Sobrou a direita, né? A direita. Se tiver outro bioma de aranha lá, é brincadeira! Abri essa região aqui pra montar a cidade, né? Eu vou ter que fazer isso também depois. Eu só não sei, cara, se eu vou ter a moral de criar outras vilas ainda. No pré-hard mode. Uma casinha aí. Com baú e tudo. Se tiver um larvachame aqui, eu vou dar um xilique. Mas não vai ter, não. O jogo não ia fazer isso comigo, né? Ufa. Tá, eu fiquei com medo. Eu confesso. Imagina, ele estivesse aqui o tempo todo. Ah! Não é possível! Mas o que acontece nesse canto, nesse mapa aqui? Que tem 500 hectares de bioma de aranha por segundo quadrado? Caramba! Oxi! Olha isso, cara. Eu vou subir aqui e fazer meio que pra cima um recorte. Vou ter que fazer um aquário, na verdade. Vou ter que passar umas paredes e tal pra ter segurança máxima. Por quê? Ixi! Ixi! Essa água não pode cair na vila, não, bicho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pare esta água agora! Holy... Tá, não. Vai ter que ter muita água pra... É, não vai... Não vai enrolar. Relaxa. Tudo bem, louca. Tudo bem. Deixa eu fazer um favor pra humanidade. Acabar com essa armadilha. Olha só que tem ali na direita, jovens! Mais um bioma raro. De mos brilhante. Isso é lindo e fumo. Tá, aqui tem um cavernão bonito, bem aberto. Dá pra plantar a corrupção aqui. Fazer um mapeamento. E aí, escolher as dimensões do recorte que eu vou fazer. E depois eu vou passar algum bloco que não se infecta por esses recortes. Porque o grande problema da corrupção, sabe o que que é? É aquele monstro que cospe. Tem um monstro que cospe. E aonde o ataque dele pega, vira corrupção, né? Então pra espalhar o fuso equântico do além é fácil, fácil. Não precisa fazer uma parada muito grande. Vou fazer um retângulo aqui mesmo. Acho que é assim, ó. Assim eu acho que tá bom. Maluco! Ah, esses lindos baús carinhosos. Ah, vai liberar água. Quebra essa armadilha aí, por favorzinho, né? Por gentileza. Não ia dar moral pra isso, mas me incomoda saber que isso existe tão perto de um lugar que eu vou estar trabalhando. Matem todas as armadilhas. Acho que eu já desmanchei todas, né? Mais ou menos. Tinha uma ainda de fazer cair água. Não, né? Na verdade, não. Era de cair pedra mesmo. Ah, eu esqueci. Ai, caixeiro. Te vejo da próxima vez. Olha o NPC caveiro ali, ó. Panguando. É meu queridão, senhor. Tranquilo, ó. Tem umas tochas aí. Eu vou comprar umas tochas dessa, vai. Não vou comprar muito não. Sefoga não, rapaz. Me dá um disso aqui também. Obrigado, hein? Eita, feita a gaiola, né? Na verdade, tem os erros. Ah. Ah, vou acertar. Pera aí. E, na verdade, isso é só o começo, né? Tem que fazer bastante coisa aqui. Ai, que susto. Eu tô com as poções. Eu acho que não precisa renovar as poções agora. As poções desativadas. Devei uma armadilha na cara. Pensei que ia ser crueldade de pedra. Mas não foi pedra, não. Bom, agora sim. Acertei a gaiola. Eu vou colocar tijolo por dentro. Não sei qual tipo de tijolo. Eu vou decidir agora. Eu vou deixar a camada de pedra por fora. Porque eu acho que vai ficar legal se ela pegar o brilho verde, né? Essa camada externa de pedra. Aí depois eu vou ter que rechear os cantos e deixar o meio vazio. Assim a gente concentra o spawn tudo no centro dessa gaiola. Então, eu faço um bloco ou uso algum bloco que eu já tenho? Vou mandar logo o spark no bagulho, tá ligado? Tijolinho de areia eu achei bem legal, né? De bloco de areia endurecido, smoothie. Não, mas não é esse não. Tô pegando errado. É o tijolo de arenito que dá pra deixar melhorado? Isso. Smooth sandstone. Aí só falta isso aqui espalhar, tá ligado? Aí eu vou chorar bastante. Mas não vai rolar essa trollagem, né? Dei uma olhada rápida na wiki e não vai rolar esse azar, não. Fique tranquilo, Lucan. Dá spread se for a pedra não trabalhada, né? Se for smooth, não dá. Mas peraí. O que não dá é fazer esse rolê sem a poção do construtor? E a pá que aumenta o nosso alcance. Nós vamos nós. Vou fazer o contorno por dentro. Seria muito mais fácil, galera, se eu tivesse usado direto esse bloco sem ter que fazer essa camada extra de pedra por fora. Essa camada extra de pedra por fora é só o charme, tá? Importante aí frisar esse quesito, essa situação. Aqui vai ser super suave de colocar, que é só andar retinho. Bonitinho. Aqui eu tô fazendo por dentro porque eu quero aproveitar essa água. Talvez já deixar uma parada de pesca da corrupção aqui vai ser bacana. Uma coisa que eu tô pensando, eu ia falar molde de chave, né? Molde de chave já não existe mais no que faz um tempinho. Mas a chave da corrupção, será que ela tem chance de dropar no meu mundo? Certo é que sim, né? Lembrando que eu tô tendo todo esse trabalho, galera, de deixar tudo engaiolado, separado, bonitinho. Porque a gente não quer que na hora que a gente plante a corrupção ela acabe vazando para uma parte do bioma limpo. Pra quem não sabe de nada, quando a gente entra no hard mode, os biomas malignos, eles começam a se espalhar por pedra, terra, barro, grama. Se a gente não tomar medidas pra proteger nosso mapa, a gente corre o risco de deixar ele todo corrompido. Ou cheio de halo, ou cheio de cryzone, depende, né? Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso não em off, mas gravando como se fosse uma construção, viu? Porque já se foram aqui quase duas horas. Tudo bem que a gente só não tá aqui. Eu também fui pro deserto. Mas pra finalizar isso daqui, agora eu preciso preencher toda essa área aqui e deixar o centro livre, né? uma plataforma aí onde vai spawnar monstros. Eu não sei que tipo de arena eu vou fazer, que tipo de armadilha eu vou fazer. Isso aí eu não decidi ainda. Não tem jeito não. Vou ter que fazer desse jeito porque eu consumo menos HD na hora de gravar vídeo. Porque aí eu tiro o som, deixo em 15 frames, né? E aí eu tenho um pouquinho mais controle da situação. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos mostrar pra vocês Olha isso, cara Caramba, velho E aí 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 E uma coisa, provavelmente eu acelerei assim Tipo, insanamente a construção Porque demorou tanto, né? Demorou tanto Que eu acho que eu vou acelerar muito E eu acho que não tem muito segredo Não é uma construção que precisa ficar numa velocidade muito Entendível Opa, olha quem tá aí, ó O agulho spawnar mesmo, bicho, tá funcionando Olha aí, aqui apareceu a ninfa Isso aí, aí o que o sapo tá fazendo? O sapo está trolando Bota fogo na ninfa Eu não sei não, tô botando a moral que eu acho que nessa série aqui A gente pode conseguir Sai daqui morcego, morreu a ninfa A bandeira da ninfa, hein? Sei não, tô botando essa moral aí, hein? Vai pegar o cajado de regrowth aqui pra Largar o mundo de grama pelo cenário Uma possibilidade que tem Caso eu não consiga plantar o bioma maligno Aqui dentro, eu posso tentar plantar Nessas linhas de terra que eu coloquei aqui fora Eu já fiz de terra, justamente se eu precisasse De um plano B, né? Eu teria pra onde Fugir, eu teria pra onde ir Vou deixar aqui que aí a grama vai se espalhando Fica melhor do que essas linhas Marrons, né? A grama até é bem-vinda, porque A escolha desse bloco aqui, smooth Foi uma péssima escolha, viu? Por quê? Porque ela é da cor da terra, né? A terra ou o smooth foi um erro Um dos dois foi um erro Eu tenho que escolher qual dos dois foi mais errado Mas... Foi vacilo, não deveria ter feito isso não É o ruim que só aquela lateral mesmo que ia ficar legal de grama, né? As outras vai ficar... Não vai se espalhar muito Eu nem sei se, na verdade, na corrupção a grama se espalha, né? Tanto na corrupção quanto no subterrâneo Eu não lembro ter feito um gramadinho no subterrâneo Não sei se às vezes precisa da luz do sol Precisa estar numa superfície alta Sei lá, nunca testei isso Então, estamos testando Estamos testando exatamente agora E aí, Fadinha? Será que você me leva pra algum prêmio? Se eu der vortas por aí? Ah, tem um baú aí embaixo, né? É verdade que eu não peguei os itens Ela vai me levar pro baú Ou pros meus próprios baús dentro da cidade, né? Vamos ver o que ela achou Ela achou meus próprios baús Espertona, hein? Muito esperta Mas me fez lembrar que eu tenho que guardar nos coelhos lá dentro Se caso eu precisar de spawn lateral Também não tem problema, tá, galera? Eu posso deixar esse corredor, né? Esse corredor mesmo spawna monstros Eu posso abrir mais um corredor pra direita aqui Ou vários corredores, né? Tem bastante opção E outra coisa Deu tanto trabalho fazer isso daqui Que eu acho que eu não vou fazer de novo, não Não pra corrupção, Halo e Cryzon Eu acho que eu vou usar tudo na mesma área Só troco os blocos Eu acho que deve valer muito mais a pena Depende da quantidade de blocos que é necessário Pra poder criar o bioma maligno e tal, né? Mas eu acho que compensa muito mais A gente fazer uma farm bonitona aqui E ir só trocando os blocos Talvez coloque um trilho ali em cima Pra ficar em looping de trilho Enquanto vai fazendo spawn de monstros Em cima, embaixo Baixo, em cima Aqui eu acho que vai ser bom Pra farmar Mimics também, né? É só ficar no cantinho aqui Começa a vir um montão de bicho dos corredores Tipo essa slime Que me deixa com a vista escura sempre Uma coisa que eu tenho certeza Que talvez eu até faça Mais alguma coisa parecida com isso No bioma de gelo Ou no deserto Mas eu vou usar lava Vou tacar lava pra tudo que é lado Pra usar de inibidor Não vou fazer mais essas linhas bonitinhas, não Eu acho que a grama realmente não vai se espalhar Eu nunca tinha testado isso Pelo que eu me lembro, né? Viver e aprender Mas isso aí Deu um trabalhão da preusa Colocar umas tochas, né? Pra iluminar aqui Deixa assim por enquanto Depois coloca umas coisas mais bonitas Tem que colocar uma vela d'água aqui também, né? Dá pra aumentar bastante o spawn ainda Um pouquinho de selva, talvez Ah, peguei a febre do rato Ah, não Vou até ir embora depois dessa Porque esse buff é muito chato É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Deu um trabalhão Não ficou bonito ainda Mas vai ser muito útil, né? Vai ajudar bastante a gente no início Do hard mode Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu, galera Tchau Tchau.